Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Hoje vai ter um react diferente, mas curtinho aqui no canal, a partir de um vídeo de divulgação que eu recebi do Instagram, da Rita Von Hunt. A chamada do vídeo, ela escreve aqui, essa semana tivemos o Rita em 5 minutos, em 5 minutos, nele eu explico o que poderia ser compreendido como materialismo histórico dialético, o método de compreensão e alteração da realidade proposto pelo seu Carlinhos e o seu Englinhos. Você já foi ver? Não joga nosso amor fora, vale a ver. Então, eu vou fazer alguns comentários a respeito do vídeo aqui da Rita, vou dar o play aqui, vamos ver como ela explicou nesse vídeo de divulgação de um minuto aqui do Instagram, e depois eu queria fazer alguns comentários, tá bom? Então, vamos ao vídeo. Existem maneiras de explicar a realidade, né? Seu Carlinhos e seu Englinhos estão chamando essa maneira de materialista, porque a matéria será explicada pela matéria. Historicamente, a gente conhece outras formas de explicar a realidade. Por exemplo, uma forma espiritualista, qual seria? Então é assim, tem um homem morto ali? Por que chove? Porque Deus quer. Por que a gasolina chegou a oito reais no governo Bolsonaro? Já sei. Vamos olhar o mapa astral do presidente da Petrobras. Ah lá, gêmeos? Essa seria uma explicação espiritualista, né? Por que a gente está tendo revoluções burguesas no século XIX? Ah, porque Plutão entrou em aquário. O espírito explica. E muito provavelmente, esse tipo de explicação te faz cair na risadinha. Hi, hi, hi. Mas, existe um outro tipo, um terceiro, que é o idealista, que não te faz cair na risadinha. Que, inclusive, é o método que é usado por liberais para explicar a realidade. A realidade, a matéria, a materialidade da vida, é explicada por ideias, né? E normalmente resulta em coisa nenhuma. O que eu achei desse vídeo? Sinceramente, sensacional. Espetacular. Espetacular. Sensacional. Parabéns, a Rita Von Hunt. Eu sei que esse vídeo pode ser objeto de crítica de muito acadêmico chato, né? Que vai falar assim, ah, mas, sei lá, espiritualista é o nome de uma corrente teórica que existiu no século XIX, final de XVIII, muito influente no Brasil, inclusive. E que não é exatamente isso aí que ela está falando. Meus amigos, foda-se. Foda-se, bem grande. Não é esse o centro do vídeo. E, claro, como todo vídeo de divulgação, se poderia fazer alguns comentários mais, né? Ela tem total razão. O que é a concepção materialista? São premissas universais, tipo assim, só a matéria existe, nada a ver com isso. Eu vou explicar a matéria pela própria matéria. Eu vou explicar os processos materiais pelos próprios processos materiais. Eu não preciso recorrer a teorias gerais que me dizem da lógica que permeia, né, eternamente a existência humana, de fatores independentes, que não estão dados no processo. Não, eu vou estudar a matéria pela própria matéria. Mas, Gustavo, onde é que fica a subjetividade, a consciência, a interioridade humana? Ora, a consciência, a subjetividade, o pensamento, a interioridade humana são atributos do ser material homem. E tem que ser considerado enquanto tal. As ideias são produzidas por homens de carne e osso. situados materialmente em um momento do tempo, em uma forma de organização social, histórica e específica, enquanto tal que tem que ser considerada. E não como abertura para o saber universal, eterno, abertura para a transcendência e por aí vai. E o vídeo da Rita é fantástico, fantástico, porque ela captura um aspecto fundamental, que é o quê? Quando nós remetemos diretamente a explicações, pelo menos de um ponto de vista, vamos chamar assim, espiritual, acadêmico, do ponto de vista intelectual, acadêmico, perdão, o ato falho. Quando a gente se remete a essas explicações diretamente espiritualistas, como ela utiliza o termo, foi Deus quem quis, é a influência cósmica dos astros e etc. As pessoas tendem a rir. No entanto, elas usam e abusam de uma concepção idealista que, no fundo, o pressuposto é o mesmo. É o mesmo. Percebe? Então, por exemplo, nas pesquisas acadêmicas hoje dominantes, vamos focar mais nas ciências humanas. Qualquer problema real que a pessoa vai analisar, normalmente o orientador vai perguntar qual conceito você vai utilizar. Qual a sua opção metodológica? E de onde veio esse conceito? De onde veio essa opção metodológica? Da cabeça de alguém. Todo o processo de análise dos fenômenos não vai se basear, em primeiro lugar, nos fenômenos e na sua articulação, mas no conceito que vai organizar esses fenômenos e a sua articulação. E onde veio esses conceitos? Não importa. É porque, nesse caso, o pressuposto está escondido, a origem do pressuposto está escondido, a gínesis do pressuposto está escondido, que é uma ideia que veio do nada, ela parece ser bem mais séria. Ela parece não ter o mesmo pressuposto desses exemplos bizarros que ela deu antes. Afinal de contas, se alguém explica o mundo pela verdade revelada, isso está dado na Bíblia, e foi Deus que quis, qual que é a diferença entre você explicar do mundo a partir de uma ideia que foi criada por alguém? E que é essa ideia que vai organizar os fenômenos. De onde tirou essa ideia? Quem a criou? Quem a definiu como sendo apta para explicar esses fenômenos? E suponhamos que seja. Suponhamos que seja. Então, esse conceito não tem que ser extraído dos fenômenos enquanto expressão dele e não se anteceder a ele? Então, esse tipo de visão idealista, como foi extremamente bem articulado o vídeo da Rita, está presente, por exemplo, em polêmicas, quando alguém diz que... Ah, o conceito... Porque o conceito que você está utilizando é diferente do meu. O conceito que você está utilizando é diferente do meu. Eu não utilizo esse conceito para analisar esse caso. Meus amigos, eu não utilizo conceito nenhum para analisar nada. Ainda que as análises que eu faço ou as análises feitas pelos autores que eu estudo vão ter conceitos, certamente. Mas esses conceitos, como é no marxismo, como é no materialismo, eles traduzem um dado tipo de relação real, as características dessa relação, do seu nexo. Então, por exemplo, Marx não aplica o conceito de mais-valia para explicar o mundo. Ele extrai o conceito de mais-valia do mundo. Seja mais-valia, é como é as relações entre os homens no capitalismo que faz com que, muito embora um indivíduo seja explorado no capitalismo igual em outras formas sociais que existiram antes, parece que ele não é. Porque tem ali uma mediação do dinheiro, um contrato livre entre agentes e todo aquele processo que é explicado lá. A mais-valia é um conceito que expressa uma articulação real, material, entre os indivíduos, entre os homens, na sociedade capitalista, que vai fazer com que eles, inclusive, sejam pertencentes a uma classe social ou outra. Então, é muito diferente isso. Não é um conceito Marx desenvolveu o conceito e falou, agora vamos aplicar para organizar o mundo. Não! O materialista extrai os seus conceitos do mundo. As ideias que ele utiliza para explicar o mundo é a tradução de processos de fenômenos reais. E, a partir daí, nós vemos as possibilidades de mudança, o que é possível, o que não é. O idealismo está presente mais ordinariamente, quando nas discussões também quase que cotidianas, a pessoa fala assim, ah, mas essa é a sua opinião, não é a minha. Então, a explicação das coisas, ela simplesmente é uma opinião que a gente tira da cabeça e não tem mais debate. E, de fato, em base a uma premissa, em base ao idealismo, é assim mesmo. você cria os conceitos a partir do qual você significa o que quer que seja. Então, cada um tem sua opinião e conversa encerrada. Então, para que vamos ter disputa na sociedade? Afinal de contas, é tudo opinião. Mas, mais do que isso, muito mais do que isso, se vocês pensarem na própria estrutura de uma tese de doutorado, ela é idealista do começo ao fim. A tese tem metodologia, que normalmente é indicada na introdução, depois tem o desenvolvimento, ou seja, a organização dos fenômenos em base a essa metodologia e, às vezes, tem e depois tem a conclusão que se extrai daí. Eu, infelizmente, tenho que me adequar a essa estrutura bosta quando eu entreguei meu doutorado essa semana na versão definitiva. Tive uns problemas com a ficha catalográfica, então a turma que está querendo ver o texto da minha tese nas próximas semanas ele deve estar disponível no acervo da UFMG. eu tive que seguir essa estrutura porque eu sou obrigado a seguir essa estrutura, mas eu acho essa estrutura uma bosta completa. Primeiro, como é que você tem um método independente daquilo em que você vai aplicá-lo, daquilo que você vai examinar? Existe um método universal válido para todos os objetos, para todos os fenômenos, em qualquer época, em qualquer lugar? O idealismo é assim. O método é anterior aos fenômenos e independe dos fenômenos. métodos ainda que hoje você tenha uma pluralidade de métodos, mas os métodos pairam aí nas nuvens e se esse método é adequado a esse caso aqui. Às vezes a coisa funciona porque embora tenha hoje a pluralidade de ideias, a pluralidade de métodos, a pessoa tem um método prévio lá que adequa mais ou menos um tipo de fenômeno específico que ela vai investigar e às vezes até funciona. Mas a concepção está tudo errada. A concepção está tudo errada. Por exemplo, em Marx, onde está o método do capital? Está no interior do capital, meu amigo. Não tem um método prévio, não tem um capítulo de metodologia anterior. Até hoje os pseudo-marxistas estão buscando o método prévio de Marx e às vezes vão publicar livros sobre o capital e um capítulo metodológico gigantesco. Marx, quando escreveu algumas notas metodológicas na introdução dos Grundris sobre o capital, por exemplo, ele arrancou isso fora. Não porque estava errado, mas ele falou olha, eu só sei disso aqui porque eu fiz o percurso. o indivíduo deve compreender esse método diante da exposição do próprio objeto investigado e não com a metodologia prévia. Aí eu tenho vários aspectos metodológicos. Por que eu começo com a mercadoria e não com o dinheiro? Por que eu não começo com as classes sociais? É devido à natureza do objeto investigado que é necessário que metodologicamente eu começo com a mercadoria, sigo depois para o valor, para o dinheiro, eu explico primeiro a circulação geral de mercadorias para depois explicar o capital. Tudo isso é metodológico. Só que não é uma metodologia dada idealmente no começo. Ela é imposta pela própria natureza do objeto investigado. Então, quando a Rita se refere aqui o método de compreensão e alteração da realidade proposto por Carlitos e Angelito Engels e ela fala isso no vídeo dela, ela está corretíssima. Eu vou explicar a matéria pela própria matéria. A ordem metodologicamente correta, como eu começo, como eu desenvolvo, para onde eu vou, depende da natureza do fenômeno. Tá bom? Então, por último, eu só faço um parêntese aqui. Às vezes, algumas metodologias idealistas funcionam porque o método que o cara pressupõe como universal, ele se encaixa naquele recorte específico da realidade que ele está analisando. A coisa se dá mais ou menos daquela forma. Ainda assim, a concepção está completamente errada. Por isso que depois gerou uma crise nas ciências. Uma crise no saber de um modo geral no século XX, quando várias metodologias que se consideravam universais, a gente viu que não era universal porra nenhuma. E aí, agora a gente está no quê? Num outro nível desse equívoco, que é das pluralidades de narrativa. Tudo depende da narrativa e dos pressupostos que você assume e tudo no final é uma batalha de narrativas. como eu comentei no meu último vídeo sobre o Marçal. Tá bom? Então, parabéns. Vou até tentar acompanhar mais os vídeos da Rita Von Hunt. Não acompanhei muito, não acompanhei muitas outras coisas, mas fiquei muito interessado. A abordagem aqui foi extraordinária e achei que o vídeo é fantástico. Pelo menos esse corte aqui de propaganda é fantástico. Tem que surgir mais e mais materiais com essa característica. tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.